A notícia de um show do cantor Roberto Carlos em Fortaleza, marcada para dezembro de 2023, ativou a memória afetiva dos fãs cearenses do rei. Nome presente na programação das ades de todo o país, o capixaba veio em diversos momentos da carreira ao Ceará. Um dos registros mais antigos encontrados no Centro de Documentação do Sistema Verdes Mares é de maio de 1983. Acompanhado de 120 pessoas, incluindo a mãe, Lady Laura, ele desembarcou no aeroporto Pinto Martins em grande estilo. A aeronave em que Roberto Carlos viajava em turnê era um avião primeira classe da VASP, totalmente redecorado. Na fuselagem, além do nome do show Emoções e Azul, o dos patrocinadores e o do rei, próximo à cauda. Fãs e imprensa acompanharam a chegada de Roberto Carlos no aeroporto. O show agendado no estádio Presidente Vargas vendeu 35 mil ingressos. A ideia da turnê em avião próprio foi de Roberto Carlos, inspirado em excursões musicais de Elton John, Chicago e Rolling Stones. Anos depois, ele retornou em mais um evento. Em 92, um dos principais palcos do forró recebeu Roberto Carlos. Ele realizou o show na extinta casa de eventos Oba Oba. Já nos anos 2000, ele se apresentou no Marina Park. Outra casa que recebeu o show do rei foi o Ceará Hall. Ele realizou turnê especial de 50 anos. Até do aniversário de Fortaleza, Roberto Carlos participou. Em 2008, ele reuniu grande público no aterro da Praia de Iracema. A última passagem de Roberto Carlos na capital cearense foi em 2014, na Arena Castelão. Quer ver essa e outras histórias do quadro TBT? Acesse diarodonordeste.com.br Acesse diarodonordeste.com.br Acesse diarodonordeste.com.br Obrigado.